Na reunião, a presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado manifestou solidariedade às vítimas do conflito no Oriente Médio. A semana começou com terríveis atos terroristas. O mundo se depara com mais uma guerra. Quero me solidarizar com as vítimas desses atos terroristas que tanto nos chocaram e com seus familiares. Me solidarizo também com a população civil inocente que tanto sofre vítima dessas guerras. Os senadores aprovaram o projeto de lei que transfere para o Estado do Mato Grosso a gestão do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Pelo texto, o governo estadual vai aplicar anualmente em ações e serviços na área o valor mínimo de R$ 66 milhões, totalizando a aplicação de R$ 200 milhões em três anos. Nós tivemos reuniões com o Ministério do Meio Ambiente e dentro do cenário que nós temos hoje, fizemos algumas propostas e não tivemos nenhum tipo de contra-proposta. A intenção do governador Mauro Mendes, inclusive, seria uma delegação por cinco anos e depois, em seguida, poderia até ser... O senador Jorge Seife, obrigado pela presença. Poderia ser devolvido o parque para o governo federal após os investimentos. Mas não teve nenhum encaminhamento nesse sentido. Então, dada a importância desse investimento no trade turístico do Estado do Mato Grosso, eu gostaria que V. Exª pudesse conduzir a votação desse projeto de lei tão importante para o Estado do Mato Grosso. A gente tem o compromisso do governador Mauro Mendes com a preservação ambiental desse parque ressalvados os investimentos. Então, estamos aqui eu e Mauro Carvalho e nós iremos cobrar dele esse compromisso, essa responsabilidade de preservação ambiental, porque é um parque muito lindo, que vai virar um polo turístico para a Baixada Cuiabana e para o Brasil inteiro. O projeto foi aprovado e, se não houver recurso para votação no plenário do Senado, vai seguir para análise da Câmara dos Deputados. Os senadores também comentaram a situação das enchentes em Santa Catarina. Infelizmente, nesse final de semana, para se evitar que Blumenau aumentasse a água e ficasse mais 3, 4 metros debaixo da água, sabe o que aconteceu? Parabéns ao governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, que agiu e foi lá. Teve que levar a polícia e, infelizmente, teve que usar a força para que isso pudesse acontecer, para ir se fechando as comportas. A polícia estava lá para dar segurança aos técnicos que estavam fazendo a manutenção na barragem e, no final, infelizmente, 4 indígenas se rebelaram contra a polícia. Mas a polícia não fez nada, senão se defender, logicamente. Mas fecharam as comportas de José Botê. Está se esperando, entre hoje e amanhã, mais 100 milímetros de chuva. A cidade de Itaió, inclusive eu postei nas minhas redes sociais, senadora, as casas estão... só mostra o telhado. É o ninho cheia no sul e seca no norte. Nosso pessoal do oeste do Pará, na divisa com o Amazonas, e o próprio estado do Amazonas está passando por muitas dificuldades, muita mesmo. 2005, 2010 foram duas grandes secas naquela época, depois a gente não teve mais tanta dificuldade, mas agora, novamente, e o problema é relacionado à natureza, o peixe, que morre muito, os rios ficam rasos, a água esquenta, o oxigênio falta. Essa questão do clima, ela está afetando diretamente e nós já estamos sentindo uma realidade. No estado do norte, uma seca nunca vista, estado do norte, nordeste, e a parte do sul do nosso país sofrendo muito com ciclones, com tempestades. Então, assim, reforço mais uma vez o compromisso de todos nós aqui, de termos a capacidade de dialogar e debatermos de forma muito célere e responsável essa temática ambiental, que é o nosso compromisso aqui. Então, assim, reforço mais uma vez.